Clínica Oral Melódica é uma clínica que eu venho ver para suprir algumas necessidades de alguns pacientes. Eu preciso de um atendimento de qualidade e um atendimento que dificilmente você consegue encontrar em muitos contatos. Que você possa vir nos visitar, terão os contatos para a clínica e estamos à nossa espera. Oral Melódica, a solução para a saúde de qualidade. Eu tenho várias barras na cabeça, você tem várias cabeças que te dão barra. Atualmente só nos compara a quem não tem nada no intelecto. Nessa temporada ao fim pesado, você vê o bochechudo acima do peso. A nossa diferença é abismal, é nisso que eu me refiro. Você precisa das batalhas para estar vivo e as batalhas só estão vivas porque eu respiro. Quando falas de comparação, só aumentas na minha ira. Por isso é que eu te detesto e não te deixo vivo por nenhum motivo. Eu e você a voar no mesmo avião, mato o piloto só para cair contigo. Silêncio! O meu cantão do teu, niga! Yo, sobre essa cena de falar que nós dois somos feiticeiros, mano, isso já não me mete medo, já não é segredo. Trouxeste aqui o toque de bandeira, o papá Jamen, até ele próprio Jamen sentiu medo. Vamos embora, família, vamos embora. Yo, você é uma miúda, não tem essa importância. Nada que você diz, minha irmã, boa. A tua vida está vendo a baixo preço, porque tudo que você diz, conto noutra pessoa. Dá vontade de arrebentar uma boa chapada nessa tua boca que fala à toa. Só que eu não cometo violência doméstica, eu durmo com a patroa. Calma aí, família. Você bata a punheta porque ela não te perde cabelo brasileiro. Árbitro sem juízo. Se o Messi soubesse que tens duas bolas paradas, já faria trique com os teus testículos. Ai, time, 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 time. Jeu, Jeu, tu eres boa menina. Casa, escola, escola, casa. Ficaste maluca e assanhadinha. Se a tua mãe soubesse a hora que passa o comboio, já podia te meter na linha. Para elas é macismo. Para elas é macismo. Falar de sexo é um desrespeito. Não, 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 não. Sexo é uma necessidade biológica. Fica à vontade, podes praticar. Não estás vendo como eu estou de pé, tipo um prédio? O que é que faz um prédio ficar de pé? É pilar. É da puta. Time, porra. Está resolvido, caralho. Time, 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 time. É da puta. Miúdo, se te disseram que eu não passaria por ti e pegaria leve, acredita em mito. Porque quando eu estou feliz, olho no espelho, vejo reflexo do ítero com o coração partido. Eu não vi para brincar com vocês lá se foi o tempo de encher o meu saco e da covardia. Eu sei que estudar nunca foi o top forte, mas aperta um pouco na caneta porque dizem por aí que até o relógio parado dá hora certa duas vezes por dia. Mas, velho, insanidade não empurrar alguém numa ponte que não foi construída. Se quiser ser o resto do rompimento, muda de argumento, seja mais inteligente. Insanidade é você que faz a mesma merda em todas as temporadas, fica à espera de resultados diferentes. Olha bem para quem andas, olha bem para quem convidas para sair. Pelo menos assim vai deixar esse teu hábito feio. As tuas xuxas são pequenas porque andar com a brasa na rua não é passeio. Tens problemas de transmissão de mensagem. A tua comunicação com as pessoas é amarga. O teu telefone, nada com o sonário, no big nele, sempre que se desliga, é carga. Já quitamos no último rompimento, então deixa deixar claro quais são as nossas diferenças. Atualmente é um grande erro tentar nos comparar. Sabes por quê? Se não sabes, pia-teixem, deixa de explicar. Atualmente é um grande erro tentar nos comparar. Você treina para acertar e eu treino para não errar. Você rima para me matar e eu te mato para continuar a rimar. Você rima para impressionar e eu impressiono a rimar. Eu faço o people vibrar ao te fazer de palhaço. Você é um palhaço que faz o people vibrar. Acabou. Mas velho, você não tem barras profundas que arrepiam a pele e levam o público ao delírio. A tua popularidade é pelas comédias. Só quando colocares o moca-termo de rima por cima do teu certificado é que terás barras acima da média. O que é isso, família? Bambasar. É assim. Geu. Geu. Tu estás a falar que eu sou comediante? Vocês, os inteligentes, viram quem pensa a merda do país evoluir. Pessoas nos ângulos a morrerem. Foram lá se redimir? Cala, mas é a tua boca. Deixa o público se divertir. Esse país está cheio de problemas. Eu me considero um heróico e ainda consegui lhes fazer rir. Vamos azar, vamos azar. Vamos mora. Vamos mora, família. É assim. Geu. Calma aí. Geu. Mora. Geu. Acabei de fazer uma explicação falando sobre os problemas sociais. Infelizmente, você não prestou atenção. Mas como a vossa vida é só sexo, tá bom. Então se abre comigo. Vou fazer a outra introdução. 70% dos grados de Luanda são sujos. Quem tiver dúvida comigo, vamos conversar sobre isso depois. Mesmo você de longe, também deve ser suja. Agora que estou perto, estás tipo de longe. Seja... E se investigaste as características da minha província, deste conta que sou Namíbe por completo. Se inscreveste com Bruno MC, o Tino Gigante, parabéns. Na ausência de camelos, é necessário auxílios de burro para atravessar o deserto. Vamos mora. Vamos mora. Geu. Seja bem-vindo à minha paróquia. Eu sou o pastor Bem-Samuel. Fica à vontade, camarada. Ontem, o culto foi nos oitavos. Hoje, a missa será nos quartos. E como não tem a ser, você estará abençoada. Antes de vires contra mim, Borracho. Borracho. Mesmo parando um ano, nada de novo tens acrescentado. É um erro colocar lixo ao lado das estrelas, por isso é que o Fly não te manda para o espaço. Borracho. Vás ver umas barras com um condenado trancado no cavaco. Borracho. A minha presença causa frio na barriga. Nesse momento, o teu organismo deve estar a precisar de vinte casaco. Borracho. Enquanto sonhavas em ter uma carta na manga, eu já tinha baralhos. Enquanto sonhavas em ter uma carta, eu já tinha baralhos na manga. Já lançava bombas atrás de bombas, a vimbe na jamba. Cuidado com falas, porque até um elogio me zanga. Arranca tuas tripas, entrega-o nas mucubás para utilizarem como miçanga. Que evoluíste é falsa propaganda. Os dois versos continuam parecidos, tô carneiro caranga. O fly me paga pra... Yo, é assim, calma aí. Yo, como é que tu tem essa capacidade de namorar com brasa, sabendo que ele namora com a tua irmã? Vocês, as mulheres mesmo, tem mentalidade fraca. Depois vai na rua, o brasa é meu, o brasa é meu. O brasa é nosso bêbado, sua faca. É você que lhe chama de brasa, nós lhe chamamos de noé, porque nas festas tá sempre ao lado da arca. É da puta. Vamos lá, família. Vocês acham que eu vim brincar com vocês? Após a seleção dessa batalha, muitos me perguntaram, como é que vais passar pelo canalha com pouco tempo de preparação? Eu disse, primeiro é que o cão não é profundo. Segundo é que nessa geração sou Deus da escrita. Escrevo com a velocidade da luz meses pra ele, pra mim um segundo. Eu tô longe. Vocês usam panos, outros metem batinhas. Ah, não. Performance. Performance do caralho. E aqui no ano que eu preciso não se mentir. Mente sobre a temporada, não me vão ver. Aquilo é talas até na hora de vestir. Eu não sou tipo dos conterrâneos do sul que até orgasmo as mulheres vão ali fugir. Não em macongo, não. Na cama, se eu tenho orgasmo, tiro na gás. O importante é atingir. Puta puta. Nas tuas rimas, nas tuas rimas, nunca serão bem concebidas, por mais que eu sei quatro grave, dez músicas pra te lançar. Tu és suja, tenta se organizar. Tal que em bandeira, nem toma banho. Vocês vão lá pra celebrar. Quem acompanha nossas batalhas sabe muito bem que batalha de diferença de gênero é muito difícil de criar. Não é falta de inteligência. É que quando o adversário é mulher, o homem fica confuso. Qual das cabeças deve usar? Cheu. Normalmente, os teus adversários imitam a tua maneira de rimar. Eu, baixar até esse nível é um absurdo, porque burros tentam ser inteligentes, mas inteligentes não fingem ser burros. Por isso, em vez de tentar ser obscuro, procuro encher o teu corpo com furo, rebentar a tua boca com murro burro, torturo, censuro, seguro, prematuro, do teu sobra na esquerda, você na direita, começo a me divertir, a vos colidir. Ancorou nos versos, eu estou a te foder demasiado e pelo tempo que estou em frente a ti, se fosse espelho do rompimento, eu já estaria a se vir. A fé, a fé, ultrapassa montanhas. Essas tuas crenças bíblicas estão a fazer a tua vida ser cada vez mais pior. Vou te atirar no meio do mar. Quero mesmo ver se Jesus é o teu salvador. Hoje eu vou te romper. Nem com a ajuda das novas tecnologias estará a teu favor. Porque enquanto você se preocupa com o Google e o Chrome, eu uso a língua. Para mim, Neti, não é preciso navegador. Eu estou em outra dimensão. A galáxia me tem como o topo da cereja. Eu sou de Júpiter, só estou na Terra porque é o único planeta que tem cerveja. Ninguém consegue... Chefe, puta puta. O que é isso, família? Ninguém, ninguém consegue prever o que eu for rimar. Meus serviços secretos são insanos. Eu nasci sem testículos. Ninguém mola os meus planos. Vamos lá, família. Vocês acham que eu vim brincar com vocês? Não. Calma. Você é antigo, eu sou novo. Se for no brilho, fly de 2013 e agora. Essa é a nossa diferença. Tenho dois cadernos de barras. Se colocar um por cima do outro, matematicamente, é potência de uma potência. eu sou novo. Joe, você não tem... Calma aí. Você não tem... Bora! Joe, você não tem maturidade que é para exercer as suas funções com excelência. Vives na casa da mãe. 11 de novembro para você não é dia da independência. Vocês escrevem em grupo o seu cérebro e o cúmulo da incompetência. Diferente de mim, Se eu tivesse uma pistola já poderia me suicidar Porque todas as rimas eu tiro na cabeça Eu Sei Não estou a mentir Quem acompanha as batalhas dela Só tem uma forma de rimar Pegar os erros do aniversário da batalha passada Para vir aqui tentar contrariar Os problemas que o outro rimou Ah não, eu sou colombiano Mas você vai dizer que eu quero Para vir aqui contrariar Todos nós já demos conta que tens um pensamento lesbo Que o rompimento é tipo sexo Só muda essa posição Senão o buraco é o mesmo Patrão Patrão O tricampeão tinha razão Quando dizia que a competição Não está pronta para ter um rei palhaço O tricampeão tinha razão Quando dizia que a competição Não está pronta para ter um rei palhaço Por isso tal como um direito Que vai receber uma dama às 14 Já está a fazer uma limpeza nos quartos Porque tu tens baixa fertilização Porque tu tens baixa fertilização O teu problema do teu sistema reprodutor são diários Eu não sinto pena de ninguém Depois dessa batalha vais ficar com o útero destruído Porque eu rompo um ou vários Sou contra a violência doméstica Sou contra a violência doméstica Só no parto para agressar o físico contigo Que é para não estragar a melanina da tua pele Eu também sou romântico Se você vai tirar uma pedra Eu vou te tirar uma flor Mas com o vaso dele A clínica oral meu é de pé É uma clínica que eu venho ver Para sofrer algumas necessidades Para alguns pacientes Eu preciso de um atendimento de qualidade E um atendimento que dificilmente Você consiga encontrar E muitos contos Forçam vir nos visitar Terão os contatos da clínica E estamos à nossa espera A solução para a saúde de qualidade